Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o PH Variedades, o seu canal de variedades e hoje eu tô aqui pra trazer de volta um quadro que eu já fiz há algum tempo aqui no canal, esse quadro é um quadro que eu gosto muito, né? E hoje vocês vão ficar conhecendo, tá? Algumas vozes por trás de personagens de desenho, pois é, alguns dubladores que estão por trás das vozes dos personagens de desenho, mas daqui a pouco, após a vinheta, tá bom? Bom, algumas pessoas conhecem o personagem Leap, da dupla Leap e Hard, né? É que era um desenho fantástico, um desenho clássico, mas ninguém, algumas pessoas não sabem, poucas pessoas sabem de quem é a voz do Leap, né? Exatamente, bom, a voz do Leap é de um grande ator, né? Ator e dublador, já saudoso, infelizmente, o ator Luiz Orione, é, ele prestou a sua voz talentosamente pra o Leap, Leão Leap, né? Que ao contrário do Hard, era um leão otimista, né? Então, pra vocês que não conhecem, é bom saberem quem é o dublador do Leap, né? Que é o Luiz Orione, né? Grande, grande dublador, grande ator, tá bom? Então tá aí a curiosidade matada pra vocês, né? Vocês mataram a sua curiosidade, aqui vocês vão ficar sabendo cada semana de cada dublador, de cada voz que foi emprestada pra esses personagens, tá bom? Então vamos ao próximo. O próximo personagem, né? Que é o Hard, é aquele odiosa, vocês devem lembrar bem, né? Então, o Hard, ele foi dublado por dois grandes dubladores, claro, primeiro Aldir Guedes, né? Aldir Guedes que dublou o Hard, né? Que também foi dublado pelo ator Lima Duarte, pois é, o ator Lima Duarte também dublou o personagem do Hard por algum tempo. Mas, oficialmente, o dublador, né? Do Hard era o Aldir Guedes, né? Fantástico, né, gente? E vamos conhecer outro dublador, né? Que vocês não conhecem, a voz, né? Vocês agora estão sabendo a voz que faz o Hard, e agora vocês vão saber quem é a voz que fazia o, claro, o personagem da Taruga Tuxê. Vamos lá? Bem, o ator e dublador, Roberto Barreiros, era quem dublava a Tartaruga Tuxê. É, quem dublava, já saudoso, infelizmente, creio que também o Aldir Guedes também já seja saudoso. Então, ele que dublava a Tartaruga Tuxê, né? Que fazia a Tartaruga Tuxê, e era muito legal, né? Ouvia essa vozinha da Tartaruga Tuxê, mas ninguém sequer imaginava quem era o dublador que fazia a voz desse personagem queridíssimo, né? Então, tá aí, ó. O personagem da Taruga Tuxê, dublado pelo saudoso ator e dublador Roberto Barreiros, né? Então, tá aí, ó. Pra quem não conhece, pra quem não conheceu este dublador, tá aí, né? Então, vamos ao próximo? Bom, todos conheciam também o parceiro da Tartaruga Tuxê, que era o Dundum, né? Quem nunca imaginou que o Dundum era dublado pelo ator Lima Duarte? Pois é, Lima Duarte dublou a voz do Dundum, mas Lima Duarte dublou outros dois personagens, que eu vou trazer aqui semana que vem, né? Ele dublou outros dois personagens, que eu vou trazer aqui semana que vem pra vocês, tá bom? Então, tá aqui, ó. Dundum era dublado pelo ator Lima Duarte. Pra quem não conhece, né? Quem era a voz desse famoso, né? Então, tá aí, ó. Desse famoso personagem de Dundum, né? Fiel amigo de Tartaruga Tuxê, era dublado pelo ator Lima Duarte. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem eu vou estar trazendo mais curiosidades aqui, mais vozes que foram emprestadas pra esses personagens, tá bom? Então, semana que vem eu vou estar trazendo aqui, com esse quadro maravilhoso, Mestres da Dublagem. Pois é, trazendo hoje essa curiosidade, né? Um novo quadro, uma nova série, né? Quer dizer, o quadro é antigo, mas a série é nova. Então, vou trazer semana que vem aqui mais pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, peço a vocês, por favor, compartilhem todas as redes sociais pra que esses vídeos cheguem a mais pessoas, né? Pra que esse vídeo, melhor dizendo, chegue a mais pessoas. Também acionem o sininho, acionem o sininho, tá? Porque assim vocês vão poder receber as notificações no meu canal, beleza? E se você pulou aqui de paraquedas e caiu aqui neste momento, meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o PH Variedades, tá bom? PH, maiúsculo, variedade, minúsculo, minúsculo, tá bom? Então, podem procurar lá e vocês vão encontrar os meus vídeos. Bom, e outra coisa também que eu vou pedir pra vocês, claro, deixem o joinha. O joinha é muito importante, tá bom? O joinha de vocês, a participação de vocês é muito importante. Comentem aí o que vocês estão achando dessa nova série do quadro que eu ressuscitei aqui, o quadro Mestres da Dublagem, tá bom? Semana que vem eu vou estar trazendo mais pra vocês, tá bom? E também, é lógico, lembrando a vocês que o PH Variedades acontece em três edições, agora num novo horário. Todas as segundas, às 19h, todas as quartas, às 19h, e todas as sextas, também às 19h, tá bom? Sempre com vídeos inéditos pra vocês, tá ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo e partiu!